Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Gente, a próxima estação é a primavera e eu tô apaixonada nessa tiara. Olha que coisa mais linda e delicada e super fácil de fazer, tá? Essa aqui eu fiz no rosa, fiz a azul, olha que linda, fiz a branca, fiz uma colorida, olha que lindo, dá pra brincar legal. E fiz a neon, olha que escândalo. E é essa dica aqui, fácil, linda, que eu vou estar deixando agora pra vocês com todos os detalhes. Pra fazer essa tiara nós vamos usar, aqui eu tô colocando um arquinho de dentinho, vou encapar, tá? Mas você pode usar também o sem dentinho. A fita de 10 milímetros, lurex multicor, tá? Essa fita é lebradinha. Dois pedacinhos de feltro, pra fazer o acabamento, na largura de 2 centímetros e meio, tá? E 10 pedacinhos do caninho de paetê, gente. Esse aqui eu vou trabalhar com um transparente, tá vendo? Ele é multicor também, ali ó. E eu quero puxar ele pro verde, ó. Vou focar a câmera, olha que lindo. Então, serão 10 pedaços de 6 centímetros e meio. Para o acabamento, serão dois pedacinhos da fita número 2 de 4 centímetros. E dois pedacinhos da número 2 de 6 centímetros e meio, tá? Aqui, ó, eu vou fazer o acabamento com a etiquetinha de couro da Infinito, ó, gente. E, pro meu olhinho da flor, eu tô usando esse meio pompom, tá? Ele é o de 2 centímetros e meio, tá vendo? Então, vamos embora pro passo a passo, porque não tem mistério pra fazer. É muito fácil e rápido, tá? Eu vou começar com a flor. Então, ó, eu pego aqui as pétalas, tem um detalhe. Eu coloco a pontinha desse jeito aqui, quer ver, ó. Vou botar um pouquinho de cola quente desse lado. E agora, eu levo essa ponta aqui. Tá vendo ali? Ó, fazendo isso aqui. Vou fazer novamente pra vocês verem. Eu passo a cola quente em um dos lados ali, ó. E agora, eu pego a pontinha e faço isso aqui. Tá? Ok. Ficando desse jeitinho aqui. Ó, isso aqui, eu vou fazer em todas as pétalas, tá? Ó, cola quente. Tá lá. E levo a ponta ali, ó. E agora, eu vou acelerar um pouco. E já volto. Ó, finalizei as dez pétalas, tá? E agora, nós vamos à montagem. Eu separei cinco e cinco, tá? Então, cinco daqui e cinco daqui. Agora, vamos lá. Eu vou pegar o feltro e vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar a cola quente. E nisso, eu vou colocando as pétalas desse jeito aqui, ó. Uma do lado da outra ali, ó. Agora, eu arreio e fecho a flor. Olha lá. Ficando assim. Vou fazer essa daqui. Vou colocar a cola quente aqui, ó. E agora, eu vou colocando as pétalas ali, ó. Uma do lado da outra, tá? Ok. Ó. Feito isso, eu vou arriar. E vou fechar bem também, novamente. Ó lá. Ficando dessa forma aqui. Agora, vamos deixar aqui secando, tá? Enquanto isso, nós vamos encapar o arquinho. Pra poder receber as flores. Eu vou usar a cola pegamil. Mas você pode encapar do jeitinho que você já está acostumado a encapar. Então, passar pegamil. Agora, eu pego aqui a fita lurex só da ponta, tá? A fita não vai pro outro lado, tá? Ó. Vou cobrindo. Vou passar mais um pouco aqui. Prontinho. Agora, eu vou cortar aqui. E vamos fazer o acabamento. Então, ó. Vou pegar a fita. Essa aqui. Vou dobrar ao meio. Passar um pouquinho de cola quente aqui. Vou trazer aqui, ó. Agora, ó. Passar mais um pouquinho de cola quente. Vou fazer isso aqui. Eu viro. Passar um pouquinho de cola quente. Pra finalizar. Ok. Prontinho. Aqui, eu vou colocar a etiquetinha. E agora eu vou para o outro lado e vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou colocar a fita número 2, vou virar. Aqui. E vou fazer o acabamento aqui, do mesmo jeitinho. Cola quente aqui também. E cola quente aqui. Ficando dessa forma, gente. Agora vamos colocar a flor, tá? Mas antes, eu vou dar uma selada no feltro. Para ele dar uma diminuída. Para não ficar também esfriando. Agora eu vou pegar aqui, ó. Na altura de 12 centímetros, eu vou colocar a primeira flor. Eu coloco ela nessa posição, gente. Porque eu vou botar outra pétala aqui, tá? Aí agora eu dou um espaço. Deixa eu tirar esse fiapo. E vou colocar a outra flor. Aqui, ó. Desse jeito assim. Olha lá. Coloco uma sobre a outra. Aí aqui, ó. Eu vou preencher. E vou colocar o pompom. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou preencher. E vou colocar o outro pompom. Gente. Olha que escândalo. Muito lindo. Olha. Bem diferente. E tá aqui. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês gostem. Que você faça. Que você se inspire. Que você acredite. Que você comece essa semana confiando na esperança. Tendo fé. Acreditando. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.